Oração para a autocura. Respire fundo e relaxe. A inteligência criadora que fez o meu corpo está agora recriando o meu sangue. A presença curadora sabe como curar e está transformando todas as células de meu organismo num perfeito modelo de Deus. Escuto e vejo o médico me dizendo que atingi a plena salvação. Tenho agora esse quadro em minha mente. Vejo claramente e ouço a sua voz. Ele me diz. Você está curado. É um milagre. Sei que esta imagem construtiva mergulha no meu subconsciente onde está sendo desenvolvida e se transformará em realidade. Sei que agora a infinita presença curadora me restabelece apesar de toda a evidência sensorial em contrário. Sinto isso, creio nisso e me acho agora identificado com o meu objetivo, a saúde perfeita.